O que que é mais fácil? A Gorete ficar bonita ou a Sabrina ficar inteligente? A Gorete ficar bonita. Mais fácil? O Carlos Henrique me ligando. O Carlos Henrique me ligando. Eu reconheço o Agorete. Só me ligar pro Brás. Oi, o Brás. Oi, Carlos Henrique. Oi, o Carlos Henrique. Eu estou na gravação quinta-feira. Eu vou, vou estar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você acha da Gorete do Pânico? A cara bonita. Você namoraria com ela? Não, sempre nenhum. Brasileiros bonitos, zoados, com ou sem dentes. Bora! Todos querem saber se Gorete vai mesmo ou não virá Gisele. Nossa Teteia iniciou sua mutação no último domingo. É desse tamanho que vai brar a minha boca. É? Com uma sorridente consulta ao dentista. Doutor, você vai ter mais trabalho do que você imaginava, não é? E já que cavalo dado não se olha os dentes, Gorete foi obrigada a voltar ao doutor Broca para continuar seu tratamento. Tá todo mundo ansioso pra ver ela bonita. Todo mundo fala assim, mas ela não melhorou, não melhorou, não melhorou. Não é de uma hora pra outra que melhora. Esses programas de transformação, eles pegam a pessoa e transformam antes. E depois que eles colocam no ar. E depois que eles colocam no ar. O nosso é em tempo real. O dente já começou, tem que fazer o que? Tomografia. Tomografia é um exame que a gente faz pra poder ver como é que tá o seu osso. É como se eu fosse colocar uma bucha na parede. Aqui eu consigo ver a parede, né? Mas não sei a largura da parede pra poder botar a bucha. E esse exame faz com que eu saiba a altura e a largura pra poder botar a bucha certa. Não só isso, a gente vai ver se você tem alguma lesão nessas raízes. Boa sorte, Gorete. Faz a choque. Não é nada, é tipo tirar foto, tá? Olha a cara dela. Pronto, Gorete. Acabou. Pronto, porque é muito chique, né? É a Gorete essa aí? Não, é minha mãe. Essa parte da tomografia, a gente consegue ver o diagnóstico final. Se tem lesão, se não tem lesão, se tem problema. Ah, até que você tem alguns dentes ainda. Nossa, dente, é pedaço de dente. Tem várias raízes residuales aqui. Ah, o dente não dá, mas tem a raiz. Isso aqui que tá com problema, o doutor vai ter que arrancar todas essas raízes. Tudo que tá com foco de infecção, a gente vai tirar. Tudo que tá em volta, esse escuro que você tá vendo, é bactéria. Pode dar um cisto isso aqui, Sabrina. Pode dar um tumor depois. Saúde, não é nem estética. É saúde, é sua saúde que a gente vai ter que cuidar. É só você ouvir ele sempre que ele vai cuidar de você. É, ele é muito bonito. Depois da manhã você já volta. Pra começar a arrumar, é... Começar forte. A gente extraiu oito dentes dela. Ele arrancou todos, debaixo de todos. Arrancou bastante. A gente tem que fazer uma plástica óssea também, tirar osso de algumas regiões. Porque a bocadela desequilibrou, como se fosse um sapato bom de um lado e um sapato torto do outro. A bocadela tava totalmente torta. O que eu acho mais essencial nela é o cabelo, a pele, é a parte do rosto, que eu acho. Nós temos um pelo aqui, ó, uma barba. Ah, não, eu tenho sempre. Só que eu esqueci de tirar. Tem muitos poros pretos, assim, bem pretos. Tem que ter uma boa dermatologista. É. A qual a luz é da Jovem Pan. Ela fala bem. É o nome. Veja bem-vindo a essa... Obrigada, tá bom? Você é dizer, então, coragem, que é a primeira vez que você vem ao dermatologista. É, a primeira vez. Você sabe que o dermatologista, ele cuida de tudo que se refere à saúde da pele, à beleza do rosto, alguma queixa relativa às unhas. Tudo que você achar estranho, que você consiga enxergar, é da competência do dermatologista. No rosto, tem alguma coisa que te chama a atenção, que você gostaria de mudar? Ai, é só suja. Às vezes, a pessoa, quando enxerga muito mal essas rugas, isso aqui, de tanto ficar forçando, tem que saber se ela tem algum problema nos olhos também. Eu acho que o marido dela tem. Porque eu já fui cego. Fazer um lasique. Lásique. O maluco. O oftalmologista. O maluco. Quantos anos a doutora, sem saber, daria para a Gorete? Pula lá. Esse é um assunto. Analisando a pele. Primeiro conselho para as mulheres. Não se preocuparem com a própria idade. Parabéns, Ana Maria Braga, pelos seus 60 anos. O que é que vale? Para a mulher ou vale também para os jovens? Não, os jovens não tem problema. Quanto mais velho, um é melhor. Se nós pegarmos os moços de 28, 30 anos, a maior queixa é a queda de cabelo. É queda de cabelo? Mas todos os meninos do pânico estão tendo esse problema. Pode até não ter cabelo como eu, mas tem dignidade. O que tem a ver isso? Pessoal, vou ficando por aqui. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. E você gosta de verdura, de fruta? Ah, eu gosto muito mais de verdura do que de frutas. Você gosta de verdura? Tá louca, ó. Pensei que vocês fossem me trazer um caso difícil. Caso facílimo. Uma moça jovem com corpo espetacular, com os braços da Madonna. Formato do rosto triangular, que é o formato que todo mundo quer ter. É? Então tá bom. O formato da boca vai mudar também, né? Pode até ser que vai mudar um pouco, mas não vai interferir nessa queda. Nós chamamos isso pitose malar. A queda das bochechinhas. Eu tenho aqui, meu. I'm happy. Ela tá fazendo anestésico no seu rosto. Você não vai sentir nada? Não. Um pouquinho vai sentir. Um pouquinho sente. É corajosa. Já vi tudo. Vai renovar toda a tua pele. Não é brincadeira não, né? Tá brincadeira. Lembrar que hoje ela não vai sair daqui bonita. Ah, vai. É mesmo? Nossa, é uma corajosíssima. Muito. A Mauri Jr. vem aqui, a Mauri Jr. Eu acho que agora é o momento da colher. Será que ela vai precisar de botox? O que é botox? Por exemplo, você tá vendo isso aqui que eu tô fazendo com a testa? Tá vendo que tem ruga aqui já? Tá vendo que faz assim, assim, assim? Tô. Quem tem botox não faz isso. Relaxa e goze, porque depois você esquece todos os transtornos. Ele harmoniza o movimento. A movimentação vai se assemelhando à de quando você é mais criança. Faz assim igual a brava. Transir, veja. São as preocupações que fazem a gente ficar com essa vida. A dor é quando atinge o músculo. E não é bem aplicada na perna. Tá fazendo um procedimento que é o mais procurado no mundo. Aí, viu, bonete? Eu pensei que você tava gostando. Tem calor. O botox, ele só vai fazer efeito daqui a oito dias. E quanto tempo dura? Quatro a seis meses. Ficar bonita você quer. Sofrer não quer. O pessoal paga pra isso, né? Mais. Que estimula a produção de colágeno. Que dá mais firmeza. Cinco anos. Aquele colágeno que foi comido pelo cigarro. Lá do dia 13, 14, 19. Vem, vamos retocar mais cedo. Retocar seria colocar mais daquela agulha que ela odiou. Domingo agora é o dia das mães. Se você pudesse, assim, dar um recado pra sua mãe. O que você gostaria de falar pra ela se encontrasse com ela? Olha, é difícil eu falar, entendeu? Ela falou que não era pra me ter nascido, né? Ela queria tirar. Então, não tenho nada pra falar pra ela, não. Seriamente, quero que Deus proteja ela, na onde ela estiver. E mãe é quem cria, né? Mãe é quem cuida. É, mãe é quem cria, que cuida, que dá educação. Apesar que me deu mais educação, foi o mundo, né? A vida que me ensinou, né? E quem cuidou de você? Você teve alguma mãe, alguém, alguma mulher que cuidou de você ou não? Eu tive uma mulher que cuidou de mim, sim, entendeu? Só que aí ela quis fazer de empregada, entendeu? Eu com 12 anos pra 13 anos, entendeu? Me batia muito, começava a puxar meu cabelo, eu ficava toda roxa. Aí quando eu fui aos 17, aí eu fugi da casa dela. Aí daí você já para e pensa. A minha família me abandonou. E a outra queria me esparcar. Então, eu fiquei revoltada. Me deu vontade de me jogar do ar de um carro, me matar. Eu tive até a cabeça firme. Se fosse outra, eu acho que não estaria aqui. Eu fui uma mulher, sabe? Claro, com certeza. Firme. Por isso que Deus tá me ajudando até hoje, porque eu tenho um coração bom. E se você tivesse um filho? Eu daria pro meu filho o que minha mãe não me deu, amor. Dava tudo pro meu filho, tudo de bom, entendeu? Fazia qualquer coisa pro meu filho, jamais eu ia botar meu filho fora de casa, ia dar meu filho pra alguém. Uma pessoa que dá um filho é um cachorro, sabe?